Nós somos um museu, né? Porque a gente conta dos antepassados, então somos um museu. A nossa luta não é de agora. Desde quando os portugueses chegaram, desde aquela vez nunca a gente teve descanso. Sempre lutando para conseguir o que a gente tem hoje, né? O pedacinho de terra que a gente vive, que antigamente era tudo nosso, hoje não. E nós temos que conservar aquele pedaço que nós estamos, porque aquilo é sagrado para nós. Porque o nosso antepassado, os nossos ancestrais, ele fortalece a gente. Então nós estamos aqui ainda por causa disso, espiritualmente fortalecido. Ainda nós estamos aqui através da nossa espiritualidade. A gente respeitando um ou outro e a gente conservando a nossa espiritualidade. Os ancestrais estão aqui e eles não vão desistir. Estão aqui. Você está vivo. Você é forte. Você é resiliente. Mas estamos vivos. Nós estamos aqui. Não vamos parar. Continuaremos aqui. Porque antigamente era tudo nosso, hoje não. E nós temos que conservar aquele pedaço que nós estamos, porque aquilo é sagrado para nós. De tanto que a gente perdeu, agora o pedacinho que temos, temos que lutar para conservar aquele pedaço. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Chegamos até aqui e vamos sim até o fim. Porque nós estamos vivos. Fazendo. Fazendo. Obrigado.